A benção de uma vida feliz. Para diminuir a dor, sugere-se a busca constante por aquilo que traz prazer e felicidade. Redes sociais, produções cinematográficas e propagandas geram e se aproveitam dessa busca que, ao final, produz mais insatisfação. Todos querem ser felizes. E não há nada de errado nisso. Porém, Paulo ensina que a felicidade é estar contente em qualquer situação. O apóstolo aprendeu isso quando descobriu que até na dor é possível estar satisfeito, pois Deus em tudo nos fortalece. O que Paulo descobriu é o que Davi fez questão de exaltar no Salmo 23. O Senhor, o início, o meio e o fim da felicidade é fazer do Senhor nosso pastor. Sua presença é capaz de transformar qualquer deserto em oásis.